Fala, meus amigos do coração! Como é que vocês estão, Diagueira Games, na área? Ó, tá terrível, hein? Como é que vocês estão, galera? Beleza, vamos para mais um vídeo aqui. Diagueira Games na área, trazendo mais um conteúdo para o canal e hoje a atualizaçãozinha, né, rapidinha, do Flight Simulator, quinta-feira, dia 3 do 8, né, de 2023. E, claro, entrou novidade boa aqui, 737-600 e 737-900, entrou no Marketplace e tá mais barato que o 737-800. Acabou de chegar do serviço, irmão? Já arrasta já aí, ó, senta no sofá, pega aquela comida, pega aquela janta, assiste na sua TV, no seu celular, no computador e bora ver o que entrou de novo aí. E antes de começar esse vídeo, só pedir para você, se você é novo no canal, quer saber de novidades de Flight Simulator e também pelo Marketplace Update, já, ó, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo como esse daqui, que eu sempre trago aqui no canal, agora eu vou trazer mais frequente e também, claro, se você gostar, deixar aquele like que vai ajudar muito, mas muito mesmo a gente aqui e o nosso trabalho, beleza? Então, sem enrolação, bora para o vídeo. Vamos começar antes que isso, filho, hã? Bom, galera, então estamos aqui, vamos para o Marketplace e entrou 32 itens aqui, novo, como vocês podem ver aí. Aqui, entrou o 737-600, entrou pinturas do 737-600 e 700 também e o 900 está aqui também, meu amigo, entrou aqui junto com vocês, então vamos dar uma conferida item por item aqui. Começando aqui, a gente tem o DC-3 Ultra HQ Livres, tá? Ele está saindo R$20,45, está com desconto e as pinturas que acabaram de entrar nele aqui foram o Air Lingus, a gente pode conferir aqui na lista também, tem Air France também, Austria Airlines, Bretlin, Buffalo, Dakota, Delta Airlines, Ice Cylinder, KLM, Pacific Galactic, Polaris 6, SAS, a Spectrum, SWIR, WISER e a 7050 Anniversary. Então, você pode ver aí, tem a Air France, pô, está bonita pra caramba essa Livres aqui da Air France, hein? Olha aí que bacana, galera. Dá uma olhada aí para vocês verem. Olha só, olha lá, olha lá! Olha lá, olha lá, olha lá! Então, ela está saindo por R$20,45. Então, para você que queira aí adquirir essas Livres, esse pacote, então, está saindo R$20. Lembrando que o DC-3, ele é uma aeronave grátis, ele veio com o aniversário do Flight Simulator, então, você pode estar adquirindo aí essas belezinhas aqui por apenas por R$20,45. Tá legal? Certamente que sim! Continuando aqui, a gente tem o aeroporto 42BH Blufers Hill, a Strip. É um aeroporto que está saindo por R$29,95, um aeródromo, né? Está bem monelado, tem um lago aqui, ó, que bacana pra caramba você ver aqui a parte do terreno também. Então, por R$29,95, aí você pode estar adquirindo também esse aeródromo aí, beleza? Na sequência, 737-600, que, porra, aí sim, cara, aí entrou mais um aí, ó, R$129,95 mais barato, né? Então, aí, ó, criado pela equipe, mas aí com esse experiência da simulação de voo para desktop, o PMDG 737-600 para Microsoft Flight Simulator. É uma simulação incrível, detalhada e rica em recursos e onipresentes da fuselagem estreita do Boeing. Bom, pra quem tem aí, já adquiriu o 737-800, sabe que essa aeronave aqui é bem simulada, então, pra quem quer voar numa aeronave legal, quem gosta de Boeing, cara, esse aqui tá valendo. O preço ainda tá um pouco caro, claro, R$129,00 é um preço muito caro, né, equivalente às outras aeronaves. Mas já está bem mais barato e mais em conta pra quem quer ter um 737 da PMDG e simular aí, né, fazer os seus voos. Então, por R$129,00 você pode estar adquirindo aí o 737-600, beleza? Vamos pro próximo. Bora! Bom, aqui na parte de baixo, a gente tem as fituras dos 600, são dois pacotes que entrou, né, dos 600 e dos 700 também, tá? A gente vai começar com o 600, porque ele acabou de entrar na loja, e depois a gente vê os 700 pra quem já tem também, quem comprou. Então, aqui, o que entrou do 737-600 foi o AeroFlyer, Air Europe, Austrian Airlines, China Southwest, EasyJet, EasterJet, Flyglob Span, Flyglob Span, Midwest Airlines, Tunisia e WesternJet. Então, aqui, essas são as livres que entrou pro 737-600 no pacote 1, tá? Elas estão custando todas R$18,45. No pacote 2, a gente vai ver aqui, e as companhias, olha lá, Air Algeria, Air China, Air China, Boeing Demonstrator, né, da Boeing Demonstrator, que é a demonstração do Boeing, né, aquela pintura normal. Então, aqui, ó, a antiga, a Janet Airlines, Lauda Air, Malev, SAS, SAS, Bretton e a Tunisia. Então, essas daqui são as livres dos 600, tá? Pra você aí que comprou a aeronave, se você for comprar a aeronave, você tem já essa opção aí de pacote, são dois. Claro que, provavelmente, nos próximos updates, vai estar entrando mais livres, tá? A dos 700, volume 3, tá? Já tinha o volume 1 e o volume 2, agora chegou o volume 3. Vamos dar uma olhada aqui, o volume 3 inclui as seguintes livres, então a gente tem aqui a Ana, a Onipon, RAs, Etioper Airlines, Luke Air, SAS, Cadenaver Airlines, Southwest Airlines, Virgin Australia, Verde Blue, Bopper, RAs e a Private, tá? Então, a gente entrou aqui, tá aqui, ó, esse é o conjunto, ó, a Southwest aqui pra 737, legal, hein, pra quem quer simular aí, quem tem os 700. Então, essas daqui são as livres que entrou do volume 3. Vamos para o outro pack aqui, que são dois. Entrou um volume 3 aqui, uma dos 700 e vamos ver agora, continuando, a que entrou o volume 3 do 800. Foi um pacote de cada que entrou nessa atualização. Vamos lá. Essas 10 livres aqui de companhia aérea, né, para as variantes de 800 e o BCF, garantem que seu 737 estará devemamente equipado, não importa para qual lugar do mundo. Então, aqui, ó, já entrou a Aeroméxico, que eu achei bacana, Air China, Air Europe, Alaska Airlines, American Airlines, Malaysia Airlines, Rain and Air, pra você fazer aqueles catrapos de qualidade. Virgin Australia, ASL Airlines e a FedEx. Olha aí, a FedEx entrando, então, você que quer simular, meu amigo, ah, eu quero fazer agora uma entrega aqui. Mas cuidado para não fazer igual do Tom Hanks lá, que aí você vai cair no náufrago lá e vai ficar perdido em algum lugar do Triângulo da Bermuda, beleza? Beleza? Não voa para aquele lado lá, se você for com os FedEx. Mas, seguinte, tá aqui, ó, então, bom, bacana, as 800 aqui, a livres do 800, tá bacana, então, por 18,45 você pode estar comprando esse pacote volume 3, beleza? Na sequência, 737 900, que tá saindo por 184,95, ele é maior, né, que o 800, muito mais robusto também, pra você que queira aí, ó, tá adquirindo agora, ele tá na loja, então, saindo por 184 também. Bacana demais, hein? Agora sim, continuando aqui, né, pra você que, ah, acabei de adquirir 900, mas não tem livres? Tem também, livres também, pô, entrou aqui, ó, 737 900 livres, volume 1, a primeira, né, deles, então, aqui a gente já conta com a Alaska Line, ué, entrou duas Alaska Line, 2022, eu tô achando aqui que tem, deixa eu ver aqui, eu acho que deu algum erro aqui, hein, ó, não, tem nem essa daqui, E tem essa daqui, ué, ih, rapaz, os caras, ó, ô galera da Marte, olha aí, ó, linhas aéreas, por favor, hein, dá uma corrigida aí, ó, entrou dois aqui, ó, mas beleza, vamos continuando aqui, tem duas iguais aqui, eu estranhei, né, é que uma muda, o N306, e a, ah, tá, eles mudam aqui, beleza, mudam na numeração, tá ok. Então, aqui, continuando, Alaska Line também, são três, então, né, dela, depois, Air Lines, OK, Ares, Space Jet, ah, Taillon Air, United Airlines, United Airlines, que é a outra, né, 2021, eu tenho a 2018, e United Airlines 2017, ô, bacana, então, pra você aí que quer comprar o 900, já saiba, já que já tem essas livres aqui pra você, beleza? Olha aí, ó, continuando o outro pacote, volume 2, a gente tem aqui, Alaska Airlines, Alaska Airlines Classic, Delta Airlines, Royal, KLM, olha aí que beleza, Dutch Airlines, Coreia Airlines, Lyon Air, a Turkish Airlines, United Airlines, a United Airlines 2013, 2018 e 2016, retrô ainda, continental retrô, olha que bacana, hein, cara, olha aí, ó, tá aí, então, a Delta Airlines, vamos dar uma olhada aqui, ó, deixa eu dar uma olhada, United, olha aqui, ó, retrô, bacana demais. Então, aí, ó, 1845 também, essas duas livres aqui, tá? Na sequência, a gente tem aqui o nosso querido 767 Freighter Liver Pack, volume 2 da Captain Sane. Que beleza, hein, ó, que beleza, hein, olha aí, ó, então, tá aqui, entrou a livre FedEx, Cargo Jet e Amazon Prime, pra você que queira simular aí as suas entregas, pra entregar seu amigo, né, você que queira ir para Curitiba e ficar lá dois meses parado na alfândega, olha aí que beleza, você já pode simular também e fazer seu amigo passar a árvore também no simulador. É verdade. Beleza, continuando aqui, temos a Aurora Boreal, né, que entrou aqui, olha que bacana, pacotezinho, 29,95, apresentado a Aurora Boreal, luzes do norte, libere a magia das luzes do norte e do sul do simulador de voo. Não me engano, a Aurora Boreal, aonde que fica mesmo, nem lembro agora qual local era, na Noruega, né, se não me engano, acho que é na Noruega, se eu estiver errado aí, pode mandar no comentário. Com a Aurora Boreal, luzes do norte, você pode levar seus voos virtuais para novos patamares, voando em meio a novas vívidas faixas de cores vibrantes e dança no horizonte. Esse inovador cumprimento entrega perfeitamente ao seu simulador de voo, trazendo a vida e beleza deslumbrante e o brilho etéreo das luzes do norte em tempo real. Principais características, simulação autêntica da Aurora Boreal, luzes do norte, utiliza algoritmos avançados para recriar com precisão os hipnotizantes padrões de luz e movimentos dinâmicos da Aurora Boreal. Sempre me perguntava se você fosse no Platinum Neto nesses lugares, você conseguiria ver a Aurora Boreal, mas aqui agora, com esse pacote, você consegue também. Então, muito bacana aí, ó. Aqui ele mostra aqui onde que é o local, mais ou menos, onde que você vê. Círculo ático da Islândia, Canadá, Noruega e além, cada local que oferece um pano de fundo de condições atmosféricas único para entregar uma experiência imersiva. Então, se vocês voarem por esses locais aqui, com esse pacote, você consegue ver a Aurora Boreal, beleza? Seguinte, Douglas DC-6 Livres Vol. 2. Também entrou outro pacote do DC, Douglas. E aqui tá contando, né, o Averston Air Full, North Air Cargo, Pacific Alaska Airlines, American Airlines, Iceland Air, Namíbia, Comercial Aviation, Olympian Air Ace, Sabena Airlines, The Independence e United Airlines. Então, tá aqui, essas livres aqui para o Douglas DC-6. Pra você aí que tem aeronave e também acabou de adquirir ela, né? Tá aí também, livres também pra vocês aqui que acabam de entrar. Tem um outro pacote aqui também. Esse pacote aqui, ó. Essa livre... Esse pacote contém 10 livros de companhia aéreas para variantes do PMDG DC-6 Alpha. Então, garante aí que seus DCs estará devidamente equipado. O volume 3 inclui as seguintes livres. Rich International Air Ace, United Airlines Cargo Liner, Japan Airlines, KLM Royal, Northwest Airlines, Pan American World Air Race, SAS Escandinavia Airlines, The Fly Bulls Red Bull, Dendependência e United Airlines. Então, tá aqui os 10 pacotezinhos aqui pra você também pro seu DC Douglas-6, ok? Ah, na sequência aqui, eu passei aqui, pô, até esqueci de falar, né, cara? O C-162 Skycatcher, né? O nosso querido Cessna. É... Deixa eu ver aqui. Também ele entrou aqui. Tá no mercado também. Por R$ 74,95. Aí, na sequência, a gente tem esse EB-100P. Não conheço essa aeronave, cara. Tem muita coisa aqui que eu não conheço, tá, galera? Então, não me julguem, o inventor automobilístico e indústria italiano, Ettore Bugatti. Ó, que legal. O seu engenheiro-chefe, Luiz de Monges, que se tornou cidadão francês nos anos de 1920, concebeu a aeronave para competir no Coupe d'Eche de Le Morte, um evento francês de corrida aérea internacional. Ele buscou ganhar a competição e estabeleceu um novo recorde no evento, velocidade a 3 km de avião de terrestre. Dá uma olhada aí, ela tá aí, R$ 114,00 aí. Acabou de entrar também no Marketplace. Na sequência, a gente tem hoje EGNX, né? Eco Golf November X-Ray, Western Midlands Airport, por R$ 82,45. Outro aeroporto também que a gente tem aqui também, que é Mara Serena, né? Tá saindo aí por R$ 18,45, da Inbuilds. O outro também é o HK-48 Muziara R-Strip também. É um aeródromo de terra, né? Tá pra você aí também, R$ 18,45. Outro também na Inbuilds dele também, R$ 18,45 também, o Christian Temple R-Strip. Temos outro aeroporto também da Inbuilds aqui também, a Gaia, né? Hotel Kilo Lima Papa, a Gama R-Strip R-Strip R$ 18,45. Na sequência, a gente tem aqui da MSFS Scenario Builders. Também o aeroporto de Abram Lincoln. Olha aí que bacana aí, ó. Pra quem quer voar aí na capital, tá aí, ó. O aeroporto por R$ 52,45. Tá aí, ó, pra você. Beleza? Bem modelado também, ó. Bacana demais. Tá aqui umas aeronaves. Eu acredito que isso daqui já deve ter lá no aeroporto. Mas aí, ó. Tá bem real. Então, topzera. Na sequência, a gente tem aí Malaga International. Superstar Succa Deluxe! Airport. Não conheço onde que é essa cidade. Não sei se é da Ásia. Deve ser pra aqueles lados lá também. R$ 69,95. O outro aeroporto também aqui da Itália, tá bem? Que a gente entrou aqui. Tristan Roche Airport, Itália. R$ 69,95. Oceania Livrespec. ATR. Entrou aqui, ó. Um, dois, três. Três volumes também por R$ 25,95. Vamos dar uma olhada aqui o que tem de bom pro ATR. Pra você que queira voar. Você que tem o ATR. Ó, entrou aqui, então, a Air New Zealand. Air New Zealand Black, White e Link. Depois a gente tem a Virgin Australia. Sharp Airlines. Toll. Quantas Link. Quantas Link Pink. Rex Regional. Air Kiribati. Air Vanau... Como que é? Air Vanuatu. Finge Link. Heavy Lift. Heavy Lift Express. Link Airline. Nexus. PNG Air. E Samoa Air. Então, pra você que queira voar. Naquela região da Oceania. Que a gente sabe que também teve atualização. Tá aí também. Por R$ 25,95. Essas livres aqui. Do ATR. Então, tem bastante aqui. Depois dá uma olhadinha aqui. Pra você ver, ó. Tem bastante. Quantas Links. Ó, essa daqui também entrou também. Economia com esse pacote de R$ 15,00. Então, tá saindo R$ 36,95. De R$ 52,45. Já tá com preço legal. Que é as mesmas que eu acabei de repetir aqui. Mas não sei o que que tem de diferente aqui. Tá? Deve ser, acho que os dois pacotes. Eu acho. Ah, tá. Os dois pacotes aqui. O preço unitário é R$ 25,95. E aí você acaba comprando as duas por R$ 36,95. Que é uma promoçãozinha que acho que os caras fizeram. Então, compensa mais comprar esse daqui. Do que você comprar os dois por R$ 25,00. Aí você vai gastar bem mais. Tá? Então, fechou, galera. Na sequência aqui. Quase terminando já. Omaha and Missouri River Bridge. Que é a ponte de Missouri. Eu acho que é isso, se eu não me engano. É, velho. É Omaha. A cidade, né? E a ponte também. Com a ponte aqui bem modelado também pra você aí. A partir de 44 e 45. Olha aí. De noite. Já tem as luzes aqui no cenário. A ponte também bem detalhada também. Do Rio. Todos esses locais aqui, ó. Que foram adicionados de Omaha. Entre Lincoln, Omaha. Então, pra você que voa aqui, ó. Nessa região. Tá? A gente tem mais baixo aqui, ó. Kansas City. É... São José. E o outro aqui eu não consigo ver qual que é. Mas todos esses locais aqui. Essa área aqui. Você que faz, né? Do Rio. Voos pequenos. Você vai ver essas áreas todas modeladas. Que foram adicionadas aqui. Com esse pacote. Bacana, né? Na sequência, nós temos Serra Bravo. Bravo Zulu. Búzios. Humberto. Mondiano. A Airport. Que é o aeroporto de Búzios. Rio de Janeiro. Então, entrou aí pela Heaven Designs. Que faz um cenário muito bacana. A Heaven Designs. Vocês podem comprar aqui. Eu aprovo, tá? Eu tenho um cenário deles. É muito bacana mesmo. R$29,95. Pra você que faz voo de ATR. Voo com aeronave pequena. King Air. Grand Caravo. Cessna. Você vai curtir também. Tem até a aeronave de médio porte também. Os jatinhos também comerciais também. Dá pra você pousar aqui neste aeroporto. Olha, tá bem modelado também. Bacana demais, galera. Show de bola. E penúltimo. Temos aqui a Shinkansen Express. Foi originalmente construído para conectar regiões japonesas distantes de Tóquio. Com o intuito de aumentar o crescimento e desenvolvimento econômico. Começando pela linha Tokaido Shinkansen. A rede foi ampliada para mais de 2.800 km. A velocidade máxima é 240 a 320. A rede atualmente conecta a maioria das principais cidades da ilha de Hoshu e Kyoshu. Bem como Hakodate na ilha norte do Hokkaido. Ué, é Naruto isso aqui? Para habilitar umas operações de alta velocidade, Shinkansen usa uma série de tecnologias avançadas em comparação com as pistas convencionais. Permitindo não só altas velocidades, mas também um nível de segurança e consciência. Então, para você que gosta de voar no Japão, naquele lado da Ásia. Então, você compra esse pacotezinho aqui. Que você vai fazer essas excursões aqui. Na parte lá da ilha de Hokkaido. Você passa por ali, Hokkaido. Com esse pacote aqui, você vai ver. E também que você voa com baixa atitude, você vai ver coisas modeladas também. Provavelmente vai vir nesse pacote aqui. R$29,95 para você aí, beleza? E por último aqui, por sair no R$45,95. E o Night Kindles VORS Wars. Então, para você que voa também nesse local aí. Lá do Reino Unido. Tá aqui para você o pacotezinho. Beleza, galera? Basicamente, foi isso aí que entrou. Esses 32 itens. O que está compensando mesmo aí. Que foi bem interessante. Foi o 737-600. O 737-900. E as pinturas, claro, também. Que já entrou também para você aí. Então, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa o like no vídeo. Não deixe de se inscrever. Para você não perder os próximos conteúdos de Flight Simulator aqui no canal. E eu vou ficando por aqui. Valeu, fui. E até mais, galera.